Tune em Salt Car, é dia 15 de maio do em Guaxupé, presença Hungria Hip Hop, as Tequileiras do Funk. Aconteceu na tarde desta terça-feira o sorteio da promoção da Associação Comercial de Guaxupé Sua Mãe Merece Uma Viagem. Estamos aqui com o Haroldo, que vai dar um pouco mais de informações desse sorteio. O Haroldo, que é presidente da Associação Comercial. Haroldo, qual foi a expectativa de vocês para essa promoção? A melhor possível, porque a gente está sorteando uma viagem onde o casal, sua mãe, merece uma viagem. Seria um casal, pai e a mãe, mais dois filhos para a Olimpia, com tudo pago. Inclusive, com mais uma bonificação de R$ 300,00, que a SIG vai estar dando para o casal para ajudar a custear a viagem. Então, nós fizemos o sorteio. E a pessoa ganhadora, já posso falar já? Vamos ficar na expectativa. Vamos fazer o suspense aqui. Haroldo, pelo que foi informado pelo restante da diretoria e pela gerência da SIG, foram 36 mil cupons. Realmente, foi uma campanha onde aderiram 44 empresas no comércio e essas empresas totalizaram um total de 36 mil cupons. Quer dizer, é uma campanha muito válida, uma campanha para o Dia das Mães, onde realmente o pessoal comprou no comércio de Gospé, onde realmente o pessoal prestigiou a SIG e o resultado de tudo isso está aí. São 36 mil cupons que deixam a gente muito feliz com essa campanha. E quem foi, então, a ganhadora ou o ganhador da viagem, que foi o prêmio maior? A grande contemplada da viagem foi Ana Rita de Matos Ribeiro, filha de Rita de Cássia Ribeiro do Vale. Nossa, parabéns, então, para a Ana Paula. E, Haroldo, tiveram também outros prêmios? Sim, nós tivemos mais cinco vale-compras no valor de R$ 100,00 pela SIG. Nós tivemos mais cinco cestas sorteadas e um dia de beleza pelo Instituto Embeleza. Haroldo, e o que a Associação Comercial já está pensando em promover o próximo sorteio, a próxima campanha? A próxima campanha agora é para o Dia dos Namorados, que é uma campanha também muito grande, é uma campanha que a gente vai acertar aí o que vai ser. Já estamos em contato e, em breve, nós estaremos fazendo uma surpresa para agradar todos os corações apaixonados, todos os namorados. Obrigada. Então, fica todas essas explicações feitas pelo Haroldo, que é o presidente da Associação Comercial. Os contemplados estão aqui aparecendo no GC e a SIG vai entrar em contato para marcar a retirada do seu prêmio. Então, é só ficar ligado, aguardar a ligação da Associação Comercial e participar das próximas promoções também. Rodrigo Clube Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte e a mudança começa por você.